Esse mundo não pode perder o Boqueirão Fashion. É a Semana da Moda, vai até sexta-feira, com desfiles, oficinas, exposições e encontros criativos que valorizam a cadeia produtiva e fazem a moda curitibana acontecer. Veja a matéria. Jéssica é babá, mas sempre sonhou em trabalhar com corte e costura. Quando ficou sabendo do Boqueirão Fashion, logo se inscreveu na oficina gratuita de customização. Ela mostra orgulhosa para a nossa equipe a primeira peça que confeccionou. Está sendo incrível, muito legal. A gente aprendeu a técnica aqui de fazer a folhinha, né? Muito interessante, minha primeira experiência com a costura. E o que você fez mais aí na calça? Eu colei essas pérolas aqui, coloquei essa renda, né, para ter um detalhe diferencial. Aí a gente aprendeu essa técnica da folha que a professora ensinou para a gente. Coloquei umas pérolas aqui para não ficar aparecendo, né, o esboço. Fiz aqui também a barra com a renda. E atrás, para ter, né, mais um detalhezinho, coloquei uma rendinha aqui atrás. E é assim, com muita moda e oportunidades, que o Boqueirão Fashion reúne até sexta-feira as principais tendências curitibanas. A moda curitibana sempre olhou muito para fora. E acho que hoje, essa geração atual, é uma geração que ela começou a pensar em contar a sua própria história. A história local da cidade, seus mitos, né, seus modos de fazer, nossa cultura. Então, eu acho que falar de moda curitibana é um pouco olhar para nós mesmos, tentar retratar um pouquinho disso, né, abandonar aquele discurso universal que a moda sempre usa e começar a contar um pouco da nossa própria história aqui. São várias oficinas como a que a Jéssica participou. E todas sem custo algum para a população. Quando a gente estruturou o evento, a gente pensou em uma forma de beneficiar a cadeia como um todo. Eventos de desfile, normalmente eles destacam mais o designer. E aí os outros atores acabam ficando meio escondidos, né, por trás das cortinas. Aqui no Buquerão, Férgio, a gente pensou em trazer esses atores que ficam escondidos para o cenário principal. Essa passarela, por onde passam diariamente centenas de moradores da Regional Buquerão, dará espaço a desfiles dignos de grandes eventos de moda. Ao todo, serão oito desfiles com cerca de 60 modelos, que foram selecionados entre quase 700 moradores de Curitiba e região. E se estamos falando de moda, não poderia faltar a equipe que cuida dos figurinos da RIC TV. Então, conectando toda a cadeia produtiva da indústria da moda é muito interessante. É uma troca de experiências. Super! Muito legal isso. Para quem vive de moda, o Buquerão Fashion abre portas. Então, acho legal esse encontro para que a gente possa se conhecer, ampliar o nosso networking e pensar junto em como a gente vai produzir a moda dos próximos anos. Curitiba tem moda sim? Curitiba tem moda sim, viva, latente e a gente está fazendo as coisas acontecerem. Música